E não, esse vídeo não é em inglês, eu só quis começar diferente, porque eu sinto que eu começo todos os vídeos do mesmo exato jeito, com essa música do LeBlanc, eu aqui no café e dando rei, sejam bem-vindos e blá 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 blá. Bom, talvez eu tenha pedido alguém de assistir esse vídeo, porque eu achei que era em inglês, mas assim, quando a situação parecia ruim para os Featherman, um novo aliado aparece, vestindo uma capa de vento, uma flecha de pena cruza pelo céu, reviva e lute, Phoenix Rangers! Próximo episódio de Featherman, a vitória do Featherman rosa. Esse episódio não foi tão legal assim, mas... Ei, a Cat, como é que você tá? Oh, bem-vindo de volta, Turner. Espero que você não se importe de estar invadindo a sua casa novamente. Não, eu que te chamei no último episódio. Imagino que você também tenha tido um dia longo. Eu estava até agora trabalhando, mas acho que finalmente pude dar uma pausa. Você não planeja fazer nada, mas... à noite, não é? Não muito. Então talvez pudéssemos conversar enquanto tomamos o café do chefe? Ah, não que eu esteja reclamando, mas vocês dois parecem muito cansados. Talvez devessem tomar um banho ao invés de tomar um café. Digo, tem uma casa de banho bem ali. Uma casa de banho? Não parece má ideia. Quer vir comigo, Turner? Eu adoraria que você me mostrasse o caminho. Você sabe o caminho, ela tá bem aqui em frente. É só abrir a porta que você vê a placa. Mas tudo bem, eu aceito sua desculpa. Bom, eu vou seguir a sugestão do chefe. Uhul. Ele tava planejando vir pra cá comigo, eu sei disso. Ah, mas que incrível. Já faz um bom tempo. Hum, um bom tempo, você diz. Sim, eu costumava frequentar uma quando eu era mais jovem. Então, hoje eu sou o príncipe detetive, mas a situação da minha família era complicada. Quando eu estava crescendo o suficiente pra entender a situação, meu pai já tinha nos abandonado. Minha mãe era tudo o que eu tinha. Minha mãe trabalhava em um clube noturno. Sempre que ela levava um homem para casa, ela me mandava para uma casa de banho. Você deve ter passado por muita coisa, hein? Isso ficou no passado. Eu não tenho mais por que culpá-la, afinal. O único que deve ser culpado é o meu pai. Aquele cretino degenerado que arrumou uma desculpa para abandonar a própria mulher. Eu queria poder forçá-lo a finalmente pedir desculpas a ela, mas... Isso não é mais possível. Me perdoe. Eu não queria levar a nossa conversa para um assunto tão deprimente. Na verdade... Você está bem? Eu sei que a água pode estar um pouco quente pra algumas pessoas. Ah, não? Tá tudo bem. Eu também estou gostando de como ela está. Na verdade, eu só comecei a sentir calor agora. Ok, cool. Quer dizer warm? Ah, isso foi bem refrescante. Realmente a melhor sensação é quando nós saímos de lá. Eu não sei, eu nunca estive em uma, mas... Eu acho que... Me sinto um pouco tonto. Eu também, um pouco. Foi o que eu imaginei. Sua cara está bem vermelha, sabia? Essa é a primeira vez que eu tomo um banho desse jeito. Com alguém? Eu nunca contei pra ninguém sobre a minha situação familiar. O curioso é... Por que foi que eu contei pra você? Ah... Porque... Éramos dois caras pelados na mesma banheira. E a gente se sentia parecido por causa disso. Agora o que você diz? Talvez seja bem por isso mesmo. Nós dois fomos vítimas de adultos que causaram impactos negativos nas nossas vidas de forma injusta. É, eu acho que você está certo. É por isso mesmo, a Cat. Eu tenho mais certeza agora, depois que falei com você. Mas, novamente... Isso provavelmente não é o tipo de conversa que deveríamos ter pelados. Vamos nos trocar. É! Vamos nos vestir melhor. É uma boa, eu acho. Que sorte, a Cat está aqui, bem do lado do LeBlanc, né? Digo. Ficar bem em frente à casa de banho. É como se ele estivesse planejando isso. Ah, minha pele está queimando de calor. Na próxima vez, vamos fazer a nossa competição fora da banheira. É melhor para poupar a gente. É, eu concordo. Mas, podemos sempre competir para ver quem troca de roupa mais rápido. O primeiro a sair vence. Está pronto? Ah... Eu não quero arriscar deixando alguma coisa escapar. Você sabe. Ei. Com um delicioso café e um banho quente, eu finalmente pude relaxar. Então, obrigado. Às vezes é bom passar um dia como Goro a Cat de vez em quando. Melhor do que ser o príncipe detetive, não acha? Eu não sei se é por causa da imagem de um príncipe, mas... Todos pensam que eu sou um brilhante prodígio. Eu realmente não sou nada assim, mas... As pessoas parecem não entenderem isso. Se elas tivessem me visto hoje, elas com certeza não diriam que eu era o príncipe detetive. Ah... Me desculpa por isso, eu acho. Ah, não. Eu não quis suar negativo. Eu sinto muito se te ofendi. No mínimo, eu só te invejo. Você cai bem nesse estilo retrô de onde estávamos e tudo mais. Honestamente, eu não consigo entender você. Não importa o quanto eu tente te desvendar. Você e eu somos bem parecidos em alguns aspectos, mas em outros, somos o completo oposto. Isso é bem intrigante para mim. Quanto mais eu tento conhecer você, mais isso me faz pensar. Eu me pergunto por quê. Ah, agora eu só estou entrando em território desconhecido. Eu deveria deixar você em paz. Ó, até mais. Tchau, tchau, Cat. Cara, é tão interessante esse convidante novo dele. Tchau, tchau, tchau. Quem será dessa vez? Façam só as apostas. Ai, eu me estima. Ei, você vai muito no fliperama? Claro que sim. Tem um post no fórum que está me incomodando recentemente. Que tem me incomodado. Aparentemente, tem um gamer que fica no fliperama aqui perto. Ah, e quão ruim ele pode ser? Pelo que parece, ele está usando trapaças. Ultimamente, ele tem focado em um jogo popular de tiro chamado Gunabout. E tem zombado das pessoas. De acordo com o post, ele passa a maior parte do seu tempo no fliperama de Gigolo na rua central. Não, o fliperama é chamado Gigolo. É, podemos ver isso sim, mas não agora. Talvez um pouco mais tarde. Eu tenho coisas para fazer agora de manhã que exigem mais da minha atenção do que um hacker em um videogame. Sério que tem alguém reclamando disso. Estamos no Japão, cara. O que mais você vai encontrar é gente muito boa ou um hacker. Mas bom. E falarem pessoas boas. Olá, Takem. Há quanto tempo? Parece que você não mudou nada. Você ainda passa maquiagem nos olhos? Fiz alguma coisa no cabelo? Cara, você está muito gata hoje. Então, eu venho aqui para fazer uma visita clínica. Um teste clínico. É, oh. Eu sinto muito mais. Eu irei recusar hoje. Takem parece deprimida. Mas graças ao meu charme, eu devo conseguir acalmar o coraçãozinho dela. Eu preciso falar com você. Já que... Essa pode ser a nossa última vez se vendo. Uh-oh. Eu tenho certeza que não é, porque estamos no nível 7. Então, tem alguma coisa de errado com a Takem. Ah... Vamos sair com ela. Por favor, entre. Ok, vamos entrar e não sair. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu estava pensando... Em me demitir. Uá? Vários fornecedores estão dizendo que iriam parar de vender para mim. Uá? Como assim? Se eu não puder pôr as minhas mãos nos... Nos suprimentos médicos... Eu não vou conseguir o que eu preciso para completar o meu medicamento. Eles provavelmente foram pressionados pelo Yamada para pararem de fazer negócios comigo. Então, foi quando eu pensei em desistir de tudo. Mas... E quanto a Miwa? Não adianta. Eu confirmei com o hospital em que a Miwa estava sendo tratada. O Yamada estava dizendo a verdade. Oh, fuck! A Miwa aparentemente estava sorrindo até o fim. Ela talvez não quisesse me preocupar com nada. Eu só queria poder ter curado ela. Eu não queria fama ou dinheiro. Tudo o que eu queria era pôr um sorriso no seu rosto. Mas... Isso não se trata só dela. Eu queria poder ajudar todas as pessoas que estivessem sofrendo por essa doença. A mesma aqui. Eu era bem doente quando eu era mais nova. Eu sempre estive em hospitais e... Eu raramente podia ir à escola por causa disso. Remédios eram tudo o que me mantinha viva. E é por isso que eu quis me tornar uma doutora. Para que eu pudesse salvar as pessoas. Assim como eu fui salva. Mas... Acho que isso termina aqui. A indústria farmacêutica é um negócio, afinal. E... O que o chefe decide é o melhor para todos. Eu estou sem aliado algum. Não, você ainda... Tem a Mi. Eu não sou da indústria, mas... É... Você tem razão. Talvez você seja o único do meu lado. Eu... Agradeço muito por tudo que você fez por mim. Mas meus testes melhoraram muito graças a você se metendo no meu caminho. E no final... Eu me senti como uma verdadeira doutora. Então, muito obrigada. Você vai fugir agora, Takemi? Ou... Não. Vou ter que instigar ela. É o que eu devo fazer. É aqui que isso se encerra. Embora... Isso me deixe frustrada. Eu não posso mais fazer exames médicos, então... Você já pode ir para casa. Obrigada. Obrigada por me ajudar hoje. E... Boa sorte nos seus... Exames de admissão. Não tem nada que eu não possa fazer pela Takemi. Adeus. Não, espera. E fala mais sobre ele. O que você está tentando fazer? Você está falando do Yamada? Por quê? Eu espero que não esteja planejando nenhum tipo de vingança por mim. Não, eu juro que eu não vou fazer nada. Você é tão estranho. Seu nome é Shoe Shoe Yamada. Ele é um chefe bem influente na equipe da medicina no mundo. Isso era tudo o que você queria? É só o nome estava bom. Eu preciso fazer alguma coisa quanto a esse alvo para a Takemi. É, ele com certeza está no Mementos. O cara não pode ser... Um alvo tão fácil assim ainda por cima de tão ruim que ele é. Então... É, temos mais uma pessoa para ir atrás. Muito em breve. Porém agora... Temos mais ligações do grupo e... Eu estou tão entediada! O que você está falando? Analisa as coisas aí, ô! O meu PC está fazendo todo o trabalho sozinho. Isso me deixa sem nada para fazer. Nós estamos preparando as nossas coisas para a viagem. Então nenhum de nós tem tempo para te entreter agora. Ah, droga! Eu me esqueci de fazer compra esse... A gente só precisa levar uma pasta de dente e uma escova, né, não? Por que você está em pânico? Tem muita coisa que eu tenho que levar. Xampu, condicionador, loção... Ah, isso me lembra? Eu deveria levar uma tela também. Essa viagem será uma grande oportunidade artística. Será que uma já basta? Ah, eu te entendo, cara. Eu levaria um sketchbook, mas... Acho que uma é bom bastante. Não, eu deveria levar três. A inspiração pode aparecer a qualquer momento. Mas onde você vai levar três telas, Yusuke? Só levar uma já vai ser difícil. Agora, quanto ao tamanho dela? Quanto maior, melhor. Como você vai botar isso numa bala, cara? Ai, meu Deus, Yusuke. Às vezes eu não te entendo, cara. Nem o Ryu te entende. Poder conversar assim com os outros tão abertamente deve ser bom. Mona. O que que deu em você, cara? Você decidiu ficar deprimido do nada? Fala sério. Que saco. Bom, vamos fazer coisa mais interessante do que falar com o Mona. Vamos tomar o nosso Aodiro de todo domingo. Mais uma vez de noite, cara. A gente tá ficando com uma rotina muito pegada durante a manhã, então... É, vai ser meio chato isso. Isso daqui vai me dar knowledge, né? Eu acho que eu vou lá na Shihaya só pra poder pegar um bonuzinho a mais de knowledge. Porque nunca é demais. E... Fala sério. Tá sendo tão tranquilo aumentar os meus status que... Eu acho que eu vou fazer isso. Não tem por que não. Hoje nós também vamos aumentar o nosso kindness. Então, já se preparem. Nós iremos o parelho para o nível máximo. Aliás, pro nível 4 ainda hoje nesse episódio. Porém, agora eu quero focar no meu knowledge. Que pra mim é mais importante agora de noite. Já que não tem como aumentar o kindness em uma oportunidade tão boa que agora. Eu já fiz todo o path. Tá tranquilo. Nós vamos aumentar o kindness muito em breve. Mas agora... Eu quero tomar meu audírio. Ah... E como eu ia dizendo... Agora no verão as coisas são bem chatinhas, sabe? São bem difíceis de conseguir algum confidence. Então, eu ainda não sei como eu estou extraindo o máximo que eu possa desse meu walkthrough. É claro que o meu pode não ser igual ao seu. Você pode ter algum confidence disponível hoje que eu não tenho. Porque fizemos escolhas diferentes no decorrer da história. Mas, na maioria das vezes... Você terá muitos dias sem nenhum confidence querendo falar com você durante o verão. Então... Aproveite o máximo desse tempo pra aumentar seus status sociais. Fazer outras coisas. Ir no mementos, talvez, em algum desses dias. Porque você vai precisar. É importante maximizar tudo se você quiser extrair ao máximo do jogo. E... É o que estamos fazendo. Mas agora, que está de noite, estamos aqui em Akihabara. Eu ia ter que mostrar esse lugar melhor pra vocês. Eu já disse isso, mas... Iremos para o Digogolo. 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 É isso que eu quis dizer. Enfim. Aqui, tem uma pessoa muito especial girando bem ali no canto. É ele mesmo. Seu amiguinho que fala... E-ho! O Jack Frost! Nós tivemos muita dificuldade com ele na série do Vanilla. Mas, adivinha só? Está bem mais fácil de conseguir isso daqui no Royal. Então, eu vou só botar uma moeda e torcer pra que dê certo. Vamos lá, Mona. Me dê sorte também. Você vai ter um novo amiguinho de estimação lá no nosso quarto. No nosso sótão. Melhor dizendo, aquilo não é um quarto, mas... Vamos lá. Com cuidado. Esse é o momento crítico. Desça, gancho. Desça para a minha vitória. E... Eu consegui! Caramba, cara. De primeiro. Eu nem acredito nisso. Mona, muito obrigado por me dar sorte. Foi incrível. Cara, ficou realmente mais fácil no Royal. De primeiro a gente conseguiu o Jack Frost. Incrível. Eu não poderia estar mais contente com esse resultado. E agora... Eu vou até o LeBlanc. Pra poder colocar a minha recompensa lá antes que eu me esqueça. Tem outra coisa que eu preciso fazer ainda no Rarely District. Antes de começar a focar no meu kindness. E... Vai ser falar com a Shihaya. Enquanto eu decoro aqui o meu quarto. Antes disso. O Sojo deve ter me visto ali pensando... Hum... Esse moleque tá aprontando. Ele provavelmente quer sair com a minha filha. Eu não vou deixar ele ter o kindness necessário para isso. Pois é. Você precisa de nível 4 de kindness pra poder sair com a Futaba. Então... É uma pena que... Tivemos que focar no charme agora de início. Então ficamos adiantados com a Makoto. E menos com a Futaba. Mas no final das contas já tá tudo certo. E ali está o nosso Jack Frost. Bonitinho. Ele poderia ser maior, mas... Ah, do que que eu tô reclamando? Eu peguei ele de primeira, cara. Bom... Agora eu vou poder sair com a Shihaya para o nível 7 do seu Confidence. Eu imagino... Eu não sei, mas... Eu quero ver se eu tenho persona dela aqui. Fortune, eu tenho Closol. Ótimo. E aí, Shihaya. Você tá pronta pra... Você sabe... Ficar mais próxima de ficar Kaidia por mim. Ó. Ela não vê mais nenhum problema com mulher comigo. Isso é bom. Quer dizer que nós estaremos... De boa um com o outro, eu acho. Ou então, será que ela... Não. Não é possível. O que é que é que... Recentemente, a minha reputação começou a disparar bastante. Montando os meus clientes e ter ficado felizes também. E eu imagino que isso seja pelo poder da Pedra Sagrada. Eu até consegui usar os meus próprios poderes para alterar o destino de alguma pessoa que... Parecia inevitável. Nice! Suponho que tudo que precisa para mudar o destino de alguém é ter uma forte convicção. Assim como é que você tem. Mas eu queria ter um pouco mais disso. Você está na sua folga agora, Mifune? What? F-Fukurai, Sam? Então, você é o aprendiz que eu tanto ouvi falar. Eu estive me perguntando... Por que você está tão interessado na Mifune? Ah... Ela é legal. E loira também. Legal? Hum. Isso é bem estranho. Mas deixando-se de lado. Tem que dizer que você escolheu certo por pegar a Mifune. As suas leituras são como uma luz. Guiando aqueles que estão perdidos no meio de um túnel escuro. Belas palavras, eu acho. Falando nisso, Tarnasson... Esse homem aqui é o Fukurai, Sam. Ele é o presidente da ADP. Ah, é? Você nem sabe o que é ADP, não é? Significa... Assembleia do Divino Poder. Funciona em português? ADP. Funciona! O nosso objetivo é aliviar o coração e mente de todos aqueles que têm as suas almas perdidas e vão nos nossos eventos e seminários. Nós também vendemos pedras sagradas. É dela que vem o nosso poder divino. Elas são grande parte do nosso negócio. Ah, Fukurai-san... Isso me lembra. O Yokoro-kun estava dizendo que você tem agido um pouco estranho recentemente. Mas importante. Parece que as suas vendas das pedras sagradas têm caído bastante ultimamente. Tá tudo bem com você? Ah, sim, eu vou cobrir os custos que eu perdi da pedra sagrada com a minha leitura do destino. Ah, Fukurai-san... Eu... Ah, não tenho certeza se as pedras sagradas são tão efetivas. Como é? Ah... Bem... Você se lembra de quem mostrou pra você o caminho quando você chegou aqui, vindo daquele seu lugarzinho, perdida e confusa? Você se lembra quem salvou você quando você estava presa, trabalhando em um clube? Era eu. E você está dizendo que não acredita mais em alguém que fez tanto por você? Ah, não é isso. É que... Já basta desse seu ceticismo. Apenas continue focada em manter o seu trabalho como a Maiden do Alivio daqui desse lugar. Leia o futuro dos outros, que tem suas almas atormentadas e guie eles para a salvação com as pedras sagradas. Ah... Maiden do Alivio... É sério, você não tinha um nome melhor. Esse é o apelido que temos a ela na ADP. Bem bonito, você não acha? Achei bem clichê. Eu... Ah... E eu também achei meio zoado, dependendo da situação. Você não quer que as coisas voltem a ser como era antes, não é, Mifune? Não se lembra quando você estava desesperada, vindo até mim, me dizendo como todos se chamavam de monstro. Se você não carregar o peso de ser a Maiden do Alivio, é exatamente isso que você vai ser. Um monstro. Ah... Ah... Cara, deixe aí em paz. T-Ternison? Ai, meu Deus. Tudo bem, tudo bem. Se você quiser passar o seu tempo se fazendo de tola com essa criança, vá em frente. Mas não se esqueça, Mifune. ADP é o único lugar onde você pertence. Isso foi cringe. Eu... Nunca trabalhei de verdade em um clube noturno, sabe? Eu só fui enganada para entrar em um... Oh, você... Só estava de passeio lá, entendi. Enfim, o... Presidente... Ele... É meio exagerado. Ah, droga. Isso deve me achar estranho, não é? Todo esse papo de ser a Maiden ou um monstro. Não. Pra mim você é só a Shihaya. Smile face. Huh? Ninguém nunca me tratou tão bem assim antes. Sério? Falando nisso, foi bem legal dessa parte de... Enfrentar o presidente naquela hora. Eu jamais teria sido capaz de falar com ele sobre a Esperança Sagrada se eu estivesse sozinha. Mas a sua força me ajudou a falar. Eu preciso ser forte assim como você. Tudo bem. Vocês já repararam em alguma peculiaridade quando eu pulo com os desconfidantes? Ainda assim, o presidente parece ser bem sério quanto ao negócio das Holy Stones. Quer dizer, a Esperança Sagrada, desculpa. É que eu faço intercâmbio em inglês. Ele vai me fazer pagar cada centavo do que eu não atingi em das metas. É uma grande penalidade se você desistir agora no meio do posto. Eu acho que o meu destino vai ser impossível de ser mudado, afinal. Enfim, eu deveria fechar já por hoje o negócio. Até a próxima vez. As coisas não estão boas pra Riffo, hein? Riffo. Mifune! Os nomes são parecidos, tá legal? Desculpa. Eu não confundi as garotas. Ah, me desculpa por hoje. Eu já sei o que eu tenho que fazer pra poder mudar o meu destino, mas... Sempre que eu encaro o presidente, eu não consigo a coragem pra dizer a ele o que eu preciso falar. Bom, eu acho que você precisa ser honesta consigo mesmo. Ah, é, você tem razão. Nada vai vir se eu continuar arrumando desculpas. Eu sou a única que pode mudar a minha fraqueza. Você é tão forte, Turner. É, eu sei. Eu vou pensar sobre isso um pouco mais. Não pensa muito, senão você vai acabar se arrependendo. Obrigada por hoje de novo. Vejo você uma outra hora. Tchau, tchau. Fique bem. Eu te amo. Oi, 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 oi? Que? É, parece que nossa popularidade está nas alturas agora. Os Phantom Thieves são incríveis. Digo, eles estão na TV e tá todo mundo falando deles e tudo mais, elogiando o trabalho deles. Um monte de celebridade está falando abertamente sobre eles também. Os Phantom Thieves lutam pelo povo. Qualquer um que se opor a eles só está atrasado no tempo. Apenas olha pra aquele aquete. Ele tá recebendo um monte de rage só porque aquilo que aconteceu com o Medjad. A justiça não existe enquanto os Phantom Thieves desistirem. Falar é fácil. Quero ver capturar eles. Até os políticos estão falando que os Phantom Thieves são perigosos. Assim, nós meio que somos, mas... Eles só sabem falar o que vem na cabeça. Os Phantom Thieves são totalmente confiáveis. Eu não confiaria em um bando de crianças adolescentes, sei lá, roubando o coração dos outros na cidade com a sua própria justiça. Eu meio que tô do lado do aquete aqui nisso. Mas... Não somos crianças, sou eu controlando ele. Todo mundo sabe que essa parada já do encobrimento já passou. Ninguém mais tá falando disso. Sabe o que que é realmente novidade agora? O meu ranking no Gun About. O Gun About? O Super Real? É aquele jogo que tem um controle que é formato de uma arma, não é? É, o multiplayer é tão maneiro, cara. O fliperama na rua central lá é incrível. E tem em Akihabara também. Você devia tentar alguma hora. Eu joguei um pouco contra alguém ontem que era muito bom. Eu não acertava um tiro nele. Hum. Será que ele está jogando contra o tal hacker? Interessante. Muito, muito interessante. Bom. Eu acho que eu posso aproveitar esse momento então pra ir ver esse tal de hacker. Eu acho que não tem hora melhor pra isso, então. Vamos para Shibuya. Ele provavelmente está por lá. Ou melhor, talvez ele não, mas com certeza os rumores começaram a se espalhar por lá devido à informação que o Mishima nos passou. Então, se eu tiver que encontrar alguma coisa sobre ele, vai ser aqui. Tem um alvo do Mementos que temos que identificar aqui, não é? É. Será que esse cara sabe de alguma coisa? Ele está em frente ao aparelho. O que você quer? Você quer jogar isso aqui? Eu estou jogando o Gun About agora, então não me enche. Ei, já pegou aí meus trocados? Eu, ah... Não, eles não aceitam uma nota de mil ien. Ah, agora minha chance, o cheater está online. Anda depressa, pega o trocado aí, pega a moeda. Ah, o cheater? Algumas pessoas online encontraram o verdadeiro nome dele nas redes sociais. E agora estão todas bravas com ele. O seu verdadeiro nome é Yoshikune Nejima. Esse babaca tem 40 anos e é um japonês desempregado. Oh! Bem, eu vou acabar com o Nejima e me tornar um herói. Boa sorte. Com esse tipo de pensamento você vai sim. Mas você não parece estar ganhando nada. Cala a boca aí! Traz meus trocados! Caramba! Então, esse é o tal jogador que o Mishima nos falou. Ele é bem popular, eu acho. Mas se tem uma coisa que eu não suporto, é trapaça. Mesmo que seja um jogo, isso é errado. Temos o nome dele já. Parece que é Yoshikune Nejima. Ele vai ser o nosso próximo alvo. É. Então, já conseguimos o que eu queria aqui. O nome dele. Eu ainda não posso jogar, então eu vou só pra casa. Na verdade, eu vou para a escola. Pra poder finalmente começar o nosso grindingzinho para o Kainis. E vai terminar ainda nesse episódio. Vamos primeiro ler um livro aqui. Nós temos um livro que vai ser muito importante para isso. Que vai ser o Butiko Story. Que é basicamente... Hachiko Story. Aquele cachorrinho que tem lá em Shibuya. Vocês já sabem qual é. Vocês conhecem história em Japão, né? Vocês são otakus. Então, o Butiko continuou esperando. Butiko. A história desse cachorro me faz chorar sempre que eu leio. Você é um gato, Murmura. Você não sabe ler. Ah? Ah, eu não sabia que você já tinha lido até agora. Ah, parece que ainda tem algumas páginas sobrando. Sim. Porque o meu coração não aguenta ler essa história sem chorar. Até o final. Eu tenho que parar em uma parte. Senão, eu não aguento. Ah, o Futaba disse que vocês teriam uma viagem escolar na próxima semana. Aliás, nessa semana. Eu não vou te dar dinheiro nenhum, tá legal? Não se preocupe. Não precisa me trazer nenhuma lembrança. Quando ele diz isso, é porque ele quer uma lembrança. Sojiro, eu te conheço muito bem, seu velho safado. Seu velho safado. Não. Enfim. Nós podemos aumentar o nosso corpo da escolha aqui hoje. Porém, tem uma pessoa que precisamos fazer agora, que é a Ohaya. Se eu quiser manter o meu schedule, temos que sair com ela. Mas como vocês viram, ela tá sem o upzinho. O que vai nos esforçar é, de novo, falar com a Shihaya e fazer aquele processo que eu expliquei no penúltimo episódio. Eu acho que sim. Então, a Shihaya, você já sabe. Cara, a Shihaya, ela é o melhor confident que você pode querer ter. Ela com a Kawakami são, de longe, os melhores confidentes, na minha opinião. Se você quiser experimentar ao máximo do jogo, sabe? Elas são muito úteis. Ela te dá ponto com o Social Link. E a Kawakami te dá tempo pra investir em status sociais durante as aulas. E também em qualquer outra coisa quando você volta do Memento. Aliás, o Metaverse. Então, tipo... Elas são incríveis. São duas garotas incríveis. A Kawakami é uma mulher. Enfim. Aumentamos assim agora o nosso Kine... Aliás, nosso Affinity Points com a Uriah. Que é um grande contraste das mulheres incríveis que eu estava falando aqui agora. Não, brincadeira. Eu gosto da Uriah. Ela é incrível também. Acho que todas as mulheres desse jogo são muito bem representadas. Todas elas têm um grande valor. E eu não tenho o que reclamar. Principalmente açaí. Açaí, ela é muito maneira. Ela é uma baita mulher. Oi, ô Raya. Então você veio, ô fãzinho dos Phantom Thieves. O que será que vai acontecer agora, depois que o caso de Média acabou? Mas como você ia saber, não é? Ah, tá suspeitando. Os superiores estão começando a me encher o saco quanto ao artigo. Talvez você tenha alguma coisa pra dividir comigo? Talvez. Talvez eu tenha sim. Tá legal. Então vamos lá falar sobre a sua vida. Então, os Phantom Thieves estão focados em sair com as garotas. Hum, então aquele detetive estava falando sério, não é? Entendo. Ah, é. Tem uma coisa que eu preciso pedir desculpas também pra você. Sabe, é parte do meu trabalho fazer pesquisas particulares sobre coisas. Bem, eu acabei indo atrás da sua ficha criminal. What? A Lala não tá nem um pouco feliz com isso. É, eu descobri que você não era um garoto qualquer quando eu estava falando com o meu chefe. Então, eu fiz algumas pesquisas só por curiosidade e encontrei mais do que eu estava esperando. Então, desculpa, foi mal. Mas vou te falar, esse teu caso aí é bem esquisito, viu? Algum tipo de acordo deve ter sido feito pra poder manter tudo por trás das cortinas e acabar do jeito que acabou pra você. Deve ter sido difícil aguentar isso. Você é só um garoto. Nem mais. Esqueça o passado. Nós estamos no mesmo barco agora. Ah, como assim? É por causa da investigação que você tá fazendo que você não quer me contar sobre... Exatamente. Gente, eu vou vingar a minha parceira por... Ah, whoops. Lala-chan, passa o refil pra cá. Não, não, não. Você vai falar a verdade pra esse garoto. Você não pode sair por aí pegando o passado dele e esperar que vai manter segredos contra ele. Pera, você não tem que me culpar por isso. Ele não tem nada a ver com a minha vida particular e os meus negócios. Você pode confiar em mim. Sou só um garoto. Não sou nada demais. Eu não salvo o mundo, mas... Diego, não é como se eu não confiasse. Diego, peraí. Por que eu tô sendo tratada com uma pessoa ruim aqui? Olha, você se sentiria bem melhor se dividisse com alguém tudo que você está passando. Principalmente se for alguém que te entende. Além disso, você iria explodir se continuar se enchendo de álcool e essa ansiedade toda queimando dentro de você. Caraca, belo trocadilho lá, lá tinha... É verdade. E eu acho que é só a coisa mais justa de se fazer no nosso acordo, não é? Apenas não conta pra ninguém, tá bom? Tá bom. Eu não pretendo falar sobre a minha amiga bêbada. Quando eu cobri assuntos de notícia para a editora, eu tinha uma parceira que me ajudava com as fotos. A Kayo Murakami. Nós éramos uma equipe bem popular na indústria. Conseguimos desvendar várias coisas e revelamos vários escândalos pra todo mundo juntas. Isso até certo dia chegar. Nós estávamos seguindo as pistas de um burocrata que estava envolvido em uma coisa sobre apoiar refugiados. Ele tinha muitos guardas com ele, então era quase impossível de conseguir alguma pista sólida daquele cara. Por isso, mas eles não sabiam onde que ele estava e tal. Então, uma noite, eu recebi uma mensagem de voz da Kayo dizendo que ela tinha conseguido uma pista ou alguma coisa assim, que era super incrível. Mas, essa foi a última vez que eu ouvi a voz dela. No dia seguinte, aquele burocrata foi encontrado morto num motel e a Kayo foi quem levou a culpa. Uou. E quem foi que matou o cara? Provavelmente a gente não sabe o nome, mas... Bem, ahm... A causa da morte ainda é desconhecida. As autoridades não puderam dizer sequer se foi um assassinato ou um suicídio. Já quanto o assassino... A polícia acusou a Kayo. Disseram que ela matou ele por um crime de paixão. What? Isso é impossível. Ela jamais dormiria com um homem nojento daqueles. Bom, eu acho que eles não deviam ter acusado ela, então. E mais importante, é ridículo você sequer fazer alegações quando você não tem nenhuma prova. É. E aí, Tico-chan, remaxe. Ai, desculpa. O caso foi fechado, mas nós nunca encontramos a verdade. E a Kayo então recebeu toda a culpa. E já que nós fomos parceiras, a companhia decidiu que seria melhor se me tirasse daquele departamento. Eu vou provar a inocência da Kayo. E é por isso que eu estou conduzindo a minha própria investigação agora. É, eu te entendo. É, pode crer, isso é errado. Mas, graças a você ter me ajudado agora com essas informações, eu tenho mais tempo para focar na minha própria investigação. Eu não vou perder essa oportunidade que você me deu. Tá legal. Agora nós estamos kits. Não que eu tenha gostado disso. Hum. Você tem certeza que não gostou? Parece que fazem anos que eu não te vejo sorrindo assim. Ah, bem... É, você tá certa. Talvez eu não me sinta assim há muito tempo. Ok, então eu vou escrever um baita artigo para comemorar esse nosso encontro. Exclusivo. Os Phantom Thieves. A conexão ideal com o segredo da sociedade. Ah, brincadeira. Não se preocupa. Eu vou pensar uma coisa bem melhor para poder imprimir no jornal. Legal, valeu. É interessante que o Confederate dela é bem inútil. Em termos de estátuas e tudo mais, é bem meh o Confederate da Ohio, mas... Eu gosto. Eu já disse, eu sempre tenho que falar que eu gosto ou não gosto do Confederate dela, mas... Ainda assim, tem uma coisa que me incomoda. Não há dúvidas de que o chefe tá de olho na minha investigação. Talvez devêssemos agir como se fôssemos um casal por mais tempo para enganar ele. O que você acha? Oh, deixa o garoto em paz. Obrigado, Lala. Ei, está ficando tarde. Você não deveria ir para casa? Sim, eu tenho. Ai, muito obrigado, Lala. Você salvou minha vida. Ai, não. Não, 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 não. Eu não conheci a ideia. O Ryan, não... Ei, podemos conversar? Me desculpa por mais cedo. Por ter ido atrás do seu histórico e tudo mais, sem perguntar. Digo... É, tá tudo bem. Já passou. Valeu. Eu ouvi você dizer isso me ajuda bastante. Não se preocupe, eu não vou vazar essa informação para ninguém. É o meu trabalho e orgulho como jornalista é proteger as informações de todas as minhas fontes. E eu vou fazer, na verdade, um bom progresso na minha investigação privada, graças a você. E eu vou poder... Eu vou precisar da sua ajuda mais tarde também, então... Espero poder contar com você para descobrir o que aconteceu com a Caio. Então... É! Um brinde por salvarmos uns aos outros. Bye, bye! Ela ainda está lá no bar? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Eu pensei que se eu fosse um objetivo, eu poderia descobrir os métodos deles. A ideia era apelida quando eu pensei sobre isso. Claro que não há garantia de que eu seria seguro. Bem, falar mais de mais vai nos fazer tarde. Até mais. Eu acho que não precisaria ser um grande detetive para imaginar que o seu nome iria acabar aparecendo lá no site a qualquer momento, Cat. Está tudo sobre as notícias. Dá só uma olhada no... Wafer de chocolate dos Phantom Thieves. Eu vi ele em Shibui, eu não pude aguentar. Eu tive que comprar e comer. Ah! Ele vem com um adesivozinho também, não é? É, e tem todos os Phantom Thieves de merchandising ultimamente aparecendo nada. Mas, se você me perguntar, os Phantom Thieves é um nome bem zoado. O quê? Eu não sei, tipo... É tão misterioso. Você acha que é uma má ideia colocar o meu próprio nome lá no site, no fan site, para conseguir mandar... Para pedir para mudar o meu coração? Eu só quero me encontrar com os Phantom Thieves. Ah! Você é pirada, cara. Talvez a gente vá acabar mudando o seu coração mesmo, de tão paranoica que você é. Mas, hein? Olha o Maruki aí. A viagem escolar é amanhã, aham. Eu sempre fiquei tão ansioso para coisas assim, que eu mal conseguia pregar os olhos na noite anterior. Vocês vão deixar o Japão amanhã, não é? Terão de 6 a 7 horas para chegar até o Havaí, então... Vocês chegaram lá pelo horário da manhã. Ah, sim. E cuidado com o jet lag. O Havaí fica 19 horas atrás do fuso horário do Japão. O que significa que vocês estarão chegando por lá no horário da manhã do dia 7. Vocês sairão daqui à noite, mas chegarão na manhã do dia 7. Isso pode ser um grande choque para o seu sistema. O jet lag é uma coisa, mas nossa percepção de tempo pode ser algo completamente diferente. Já olharam para o seu relógio e pensaram que o ponteiro dos segundos levou mais do que um segundo para andar? Me diga, Turner. Você sabe qual é o nome do fenômeno que se dá quando o segundo ponteiro do relógio para de se movimentar? Ou você pensa que para? Ah, sim, eu sei. O nome é Chronostasis. Eu já joguei esse jogo antes. Sim, está correto. Você vê. Quando o ponto de vista de uma pessoa muda, tem um momento no tempo em que isso não se passa no cérebro dela. Hã? Para poder preencher esse vazio, o cérebro faz uma experiência fictícia de um certo momento. É por isso que esse fenômeno existe. O cérebro humano é realmente incrível, não acha? Ele te faz sentir como se o tempo tivesse parado. É basicamente quando nós estamos olhando para o relógio e sentimos que o tempo demora mais para se passar só porque estamos olhando para ele. Então, é interessante. Oh, mas já acabou o meu tempo. Quero ouvir todas as suas histórias quando vocês voltarem de viagem, ok? Divirtam-se, Nova I. Cara. Eu não consigo parar de falar isso. O Maruki é tão legal. Não se preocupar com a casa. Eu e a Fuitaba vamos cuidar de lá. Cala a boca, mano. Para de ser chato. Para de ser deprimido, velho. Não quebra a minha vibe. Está quebrando o meu clima, sabe? Cortando a vibe. Ah, a viagem é finalmente amanhã. Nessa hora nós já estaríamos no Havaí. Eu mal vejo a hora. Ah. É, vai ser divertido. Cara, eu estou tão ansioso. Rield, você sabe que você só vai embora amanhã de noite, não é? Pera. É sério? Já chega dessa conversa. Vocês devem estar se concentrando na aula. Eu não consigo nem mais me concentrar depois do que eu acabei de ouvir. Ah, cara, eu perdi totalmente a motivação. Parece que isso é bem fácil de acontecer, não é? Bem, é hora de procurar alguns lugares maneiros para ver no Havaí. Nossa, você superou isso bem rápido, hein? Ih, é. Ah, é. Tem algum lugar famoso em Los Angeles também? Ali onde? Lá é um local repleto de artes vibrantes, com cenas que eu posso pintar. Eu espero que seja uma viagem estimulante. Eu só duvido que aquilo barre as praias do Havaí. Mas também tem várias praias fabulosas em Los Angeles. Ah, ela fica perto do oceano. Você sabe onde fica Los Angeles? É a capital da América, então... No meio de algum lugar. Enquanto é o Havaí, eu sei lá, em algum oceano talvez. Você não tem jeito. Quanto tempo mais vocês vão ficar falando? Nossa, calma mãe. Olha, vocês podem ser um pouco mais maduros quanto a isso. Morgana, eu juro por Deus. Chill. Fica quieto, cara. Caramba, que gato chato. Eu sei que vocês estão animados para a viagem, mas... Vocês não podem ficar tão ansiosos assim, entendeu? Tá bom, tá bom. Pode me deixar. Curtindo a minha adolescência. Enquanto você curte aí a sua fabulosa vida de gato doméstico. Enfim, vamos para Shinjuku mais uma vez. Por que você deve estar se perguntando se é pela shihaya? Caramba, você não cansa de ver a shihaya? Não, eu não canso. Mas temos que aumentar aqui uma coisinha se quisermos subir o nosso kindness. Que eu prometi que subiríamos hoje. Então, eu quero um lucky reading, minha filha. E eu já tô ficando sem dinheiro de novo. Caramba, dessa vez eu já vendi tudo que eu podia vender de tesouro. Talvez eu tenha alguns equipamentos, mas ainda assim... É... A grana tá curta agora. Tomara que tenha coisas para comprar lá no Havaí com 24 mil ien, porque eu vou precisar de grana. Mas tudo bem, o Sojiro disse que não queria nenhuma lembrança, então... É menos uma pessoa para levar coisa. O que mais eu deveria levar? Para o Morgana? Talvez se ele se comportar amanhã. E... Para quem mais? Para a Futaba também, não é? É, só para esses dois. E agora sim. Nós vamos parar a biblioteca lá na escola. Porque é o único lugar que nós podemos ler agora nesse horário. E... Iremos terminar o nosso livro. Do Hatico. Ou melhor... Do Botico. Que... Me fez chorar muito na última vez que eu li e... Eu tenho que dizer... Eu não vou conseguir ler isso de novo agora, então... Ah, não. Depois da morte dele, a estátua do Botico ficou lá. A estátua do Botico se tornou um símbolo de Shibuya. Não, eu não consigo ler isso. Morgana! Calma, Morgana! Então você terminou o Botico, bababá, bababá... É muito triste, sim, é triste. Isso é muito triste, mas não é tão triste quanto... A minha felicidade por atingir nível 4 do Kainis. E agora podemos prosseguir com o Confident da Futaba. Finalmente. Estaremos de partida amanhã. Eu rezo para que todos tenhamos uma boa viagem e segurança. Obrigada. Cuide-se também, Yusuke. E Futaba? Nós confiamos em você com a análise dos dados. Deixa comigo. Apenas nos avise se alguma coisa aparecer, tá legal? Ok. Então... Nós vamos sair, hein? Cuidando a Morgana pra gente. Tenha uma boa viagem. Vocês não cansam de falar dessa viagem. Ai, meu Deus. Morgana, você consegue quebrar o clima sempre, viu? Você pode ser um pouco menos egoísta, por favor. E... Deixaram eu curtir a minha viagem. Você quer alguma coisa? Tá tudo bem. Não precisa se preocupar comigo. Isso é exatamente o que uma garota diria se ela estivesse brava com você. A viagem é amanhã, né? Tá bom, vai lá. Anda, dorme! Tá bom. É, não tem muito o que fazer aqui hoje porque... Nós temos que descansar para a grande viagem. Então... Eu vou apenas terminar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, nós vamos para o Havaí. Cara, eu tô tão ansioso pra isso. Vai ser um evento bem legal. Onde... Vamos aprofundar um pouquinho mais nos nossos laços com outras pessoas e... Acho que vocês não iriam querer perder isso se vocês quiserem conhecer melhor os personagens da nossa equipe e tudo mais. Enfim, vai ser um evento divertido. Eu tô muito ansioso. Espero que vocês também estejam. Um grande obrigado por você que assistiu até aqui. E um obrigado também, especial, a todo mundo que me apoia sendo um membro do Phantom Thief e um membro do Normal também. Mas, em especial, a Panda Pop, ao que eu não rendar, a Jordana Garcia, ao Mark, ao Danilo Belmonte, ao Dick Pose e à Preda Jogos. Muito obrigado por me apoiarem tanto no YouTube quanto na Twitch. Isso significa muito pra mim e... É, a gente se vê no próximo episódio de Persona 5 Royal, quando iremos para a praia de novo. É. 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 É.